Fui há dias a casa do Rosa, que é casado com jovem formosa, ele é velho e setenta passou, ela aos vinte ainda não completou. Pra mim, assim, é mau, é perigo, e lá em casa não está a ver a mulher. Tratou logo de apressa ao dizer, ali eu vi que havia bicho, pus-me à escuta e ouvi com certeza que sozinha não estava a beleza. Ora, não estava não, havia lá homens, estavam com certeza a buscar, porque eu ouvi lentamente ele dizer, toma lá, serigente, é um fruto saboroso, mas toma-te apressa antes que venha o teu esposo. Porque se ele vem, ela vai torta, toma lá, serigente, toma, toma, serigente da minha horta. Do pagode aqui venho contente, porque a pândiga dá vida à gente, figurão que não anda na berra, vai depressa para baixo da terra, porque há, não há, nunca, tristezas. Ao amor eu fechei sempre a porta, com uma figa lhe o passo bem corta. Pra mim, assim, não há, beleza. Se pequeno me quer namorar, trato logo de afava a mandar. Ora, eu para não ser indelicado para coisas amas, quando vejo olhar a terra pela dimensão, a fazer tal, etc, canto-lhe assim, e toma lá, serigente, serigente, que sabem bem, mas toma-te apressa antes que venha aí alguém. Se alguém se torta, ela vai torta. Toma lá, serigente, toma, toma, serigente da minha horta. Os trabalhos sucedem à gente, muitas vezes sem querer, de repente. Outro dia eu mudei-me de casa e os moços andavam em brasa. Para cá, para lá, a carregar. Como tenho alguns móveis pesados, os moços andavam estafados. Para aqui, para ali, sempre a soar. E é um deles que, ao estar aqui do cofre, o ruído dos capólios do chofre. Ora, feita-dia, aquilo fez força de bala, escapou. Ele quis despertar a coisa, batia com os pés no chão, mas eu que o prossegui e cantei-lhe assim, Toma lá, serigente, serigente, excelente, meu especial peronso que se escapa por entre os dentes, seis ocasião de ser escrutão. Toma lá, serigente, toma, toma, que pra ti aquelas são. Toma lá, serigente, toma, que pra ti av間. Tchau.